O Disque 156 e o Chat Coronavírus está passando por transição. A partir de agora o atendimento será realizado acionando a opção 3 do 156 da Prefeitura de Jundiaí. O prefeito Luiz Fernando Machado e o gestor da saúde Tiago Teixeira visitaram a central e agradeceram os profissionais da saúde que estiveram à frente do serviço. Nós temos hoje profissionais da saúde que até este instante fazem atendimentos no serviço 156 para aqueles que têm dúvidas ou coronavírus. Esse serviço com os profissionais da saúde será desmobilizado e os próprios servidores do 156 da Prefeitura, que são capacitados e qualificados, ficarão com esta responsabilidade. Então a passagem é para um agradecimento aos nossos profissionais e para dizer à comunidade que o serviço continua funcionando com os nossos operadores de 156 e não mais com os nossos profissionais da saúde que aqui estavam até este dia. O Disque Coronavírus e o Chate estiveram em operação durante um ano e sete meses. Neste período, foram realizados 135 mil atendimentos por cerca de 60 profissionais da saúde. Esse serviço criado durante as fases mais críticas da pandemia, a gente sempre traz essa informação. Não é só as medidas de prevenção ao contágio, a vacina que salva vidas. A informação também correta em tempo real para a nossa comunidade também tem um papel muito importante em salvar vidas. Esse serviço que continua sendo prestado à comunidade jundiaense através do 156. Nós estamos transferindo, transformando esse serviço que vai continuar sendo prestado para a comunidade no canal 156, de telefone da Prefeitura de Jundiaí e também pelo portal da Prefeitura de Jundiaí, que é um dos portais mais completos do Brasil. Lá tem todas as informações sobre a pandemia, sobre sintomas, sobre as principais dúvidas e principalmente sobre a nossa campanha de vacinação da Covid. Quem esteve à frente do serviço durante todo o período sabe o quanto ele foi fundamental e importante para a população. Uma equipe multiprofissional, com fonoaudiólogos, enfermeiros, médicos, dentistas. Então, nós tivemos uma rede que se modificou para estar aqui trabalhando conosco, atendendo todas as demandas. E a maior oportunidade que a gente fez foi acolher. Acolher diversas dúvidas, diversas situações, suporte emocional. Então, foi realmente um período que a gente acolheu a população de Jundiaí. Jundiaí.